Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô aqui com a GS do Queso, né, com 528 de ataque e 250 de elemento Thunder. Eu continuo, galera, com o set da Najarala, que tem aí o Tranquilizer, né, Captura Expert, Air Plug, Speed Sharpening, Pro Transporter e Negate Paralyze. Galera, o Pro Transporter eu vou utilizar dessa vez, né, a gente vai fazer uma quest aí de pegar ovos de Wyvern, né, e o Pro Transporter, ele facilita aí a nossa vida, né. Então vamos lá, vamos pegar aqui com a Guildmarn. Beleza. Passa aí as quests, filha. Tá, a gente já liberou ali a Urgente, mas eu não vou fazer ela ainda, né, vamos aí entregar dois Wyvern Eggs, né. Vamos lá, galera. Vocês sabem que a Urgente Quest, ela é pra gente passar pro próximo rank, né, e eu tenho que finalizar aí todas as quests de caça, né, desse rank. A gente tá indo fazer uma quest que não é de caça, porém, é uma quest que tem um monstro, né. Não sei se vocês viram ali a subquest, tava falando pra mim cortar o rabo da Hachian, né. Então nós vamos ter a Hachian aí, né, e onde tiver monstro a gente vai. Não é só a quest de caça. Vamos lá, galera. Já estamos aqui bem alimentados. Vamos partir pra quest. Essa GS aí, ela é muito forte, né, vocês viram que ela tem 528 de ataque. Vai ser uma quest razoavelmente fácil, né, que a Hachian, ela não é nenhum monstro muito forte, né. Pegar os itens. Lembrando que essa quest, galera, ela não é que nem uma quest que tem no Monster Hunter for the United. E você vai pegar Popotong, né, e você encontra um Tigrex. Lá não é possível a gente enfrentar o Tigrex, né. Você pode até conseguir matar o Tigrex, mas você vai sofrer demais. Porque até aquele ponto do jogo você não tem muito recurso pra fazer arma boa. Já nesse caso aqui, né, a gente já tem recurso suficiente. Principalmente o Quezo, né, que é um monstro de Thunder. A gente fazer a arma dele. A arma com o elemento Thunder é justamente a fraqueza da Hachian, né. Tem uma grande vantagem que a gente tem aqui, né. Bom, a Hachian, ela fica num mapa bem... Lá em cima, lá no mapa 5, né, que é o Ninho. Então vamos aqui mostrando pra vocês aqui o... Algumas partes diferentes do mapa aqui pra vocês verem as montanhas e tudo mais. Olha lá. Os mapas estão bem vazios, né. Não tem que fazer nada aqui praticamente. Deixa eu ver aqui se eu tô com os itens prontos. Deixar aqui no 100 itens. Bom, é isso, galera. Vou deixar vocês aqui com a apresentação aí da Hachian. Tchau. 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 Tá aí, galera. Essa daí é a Hachian. Beleza. Vamos aqui marcar ela. Na verdade, vou marcar é nada. Chegar batendo logo. Olha lá. Acordou. Já acordou levando pancada. Dou pancada. E... Beleza. Conseguimos montar já. Vamos lá. Acho que é porque ela tava dormindo. Ela já começou com a barra ali bem alta, né. Vai ser bem fácil aí. Bom, posso continuar batendo aqui que eu tô com earplug. E o grito dela não é de nível alto. Vamos aqui no rabo, galera. Vamos tentar fazer a subquest, né. Fazer um pouquinho mais completo aí, né. 1, 2, 3... Ah, caramba. Errei um pouquinho o time ali do segundo level 3. Sai fora aqui. Sai, 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 sai. Opa. Ai, caramba. Ela quebrou a tela. Senão eu já ia tentar dar mais um hit ali no rabo. Pera aí, pera aí. Sai fora. Aí, deu um ataque. Já chegou por trás. Toma. Dá um hit ali no rabo. Sai fora de novo. Esperar uma chance. Ficar circulando aqui. Opa. Toma. Cadê o golpe? Esse golpe sequencial aí dá muito dano. Não, não. Aí, consegui escapar. Tem que tomar cuidado que ela gira o rabo ali, galera. Pode deixar no poison, né. Então eu não quero tomar esse poison dela aí, não. A gente conseguiu dar um dano no rabo. Ainda um dano aéreo ali, né. Porque eu pulei e bati no rabo. Vou ficar circulando aqui e esperar ela dar uma chance. Opa. Tá aí a nossa chance. Um, dois, três. É, na verdade eu tenho que contar, tipo, até quatro pra pegar no nível três, né. Não pegou nível três ali, mas tá bom, né. A gente só precisa cortar o rabo. Aí, mais um hit. É, essa hatch aqui, eu acho que ela é mais... Ah, por que eu tô defendendo o grito? Eu não tomo o grito. Eu esqueço as vezes que eu tô com o earplug, né. Tá, vamos sair fora. Não, pode ir embora. Toma. Não, eu não consegui esquivar, mas não deu muito dano, né. Beleza, galera. Vamos ver se tá tempo de eu chegar aqui no rabo. Mais um hit. Não. Vamos lá, mais um hit. E mais um hit. E mais um hit. Aí, ó. Pronto. Subquest completa. Agora a gente só precisa finalizar ela, galera. Agora eu posso focar ali na cabeça, que é onde eu dou mais dano. Ótimo. Derrubou, derrubou. Derrubou. Vamos lá. Um, dois, três. Aí, nível três. Concentração ali pra pegar o... Não, não. Ela vai sair fora. É melhor eu dar o nível um mesmo. Ai, caramba. Derrubou. Quem é isso? Vou dar ataque de mount aqui. Beleza. Carregar aqui o invertido. Dois, três. Agora pegou. Ela tá apanhando muito. Eu acho que logo ela vai morrer aí. Ai, caramba. Eu pensei que eu ia conseguir subir nela. O lugar ali não tava muito... Muito certinho, né? Beleza. Vamos tentar de novo. Primeiro eu vou marcar ela aqui. Aí, beleza. Pronto. Já vai dar um dano bem grande na cabeça dela aí quando ela cair agora. Vamos lá, galera. Tem que tomar cuidado aqui. Para de bater. Nessas horas eu prefiro que ela fique gritando, né? Porque é exatamente isso. Pode gritar. Eu tenho earplug, não vai adiantar de nada esse... Esse grito dela. Um, dois, três... Pegou no máximo. É! Pronto! Tá finalizada, galera. A Hatchian... Essa Hatchian aqui, eu acredito que ela deve vir com menos HP. Não sei porquê. Se bem que a gente tá com uma arma muito forte, né? Mas ficou bem estranha essa quest, né? Pareceu que foi um bicho bem mais fraco do que uma Hatchian aí, né? Mas mais pra frente a gente vai enfrentar a Hatchian mesmo, normal. Eu vou vir com outra arma. E vamos ver como é que a gente se sai, né? Essa aqui é uma quest só pra gente entregar ovos, né? Então vamos pegar aqui os carves dela. Lembrando que mesmo sendo uma quest dessa, galera, eu posso fazer aí as armas dela já. Eu posso ficar repetindo essa quest, enfrentando a Hatchian, pegando o carve dela. Ela já vai liberar pra fazer os equipamentos. Posso fazer ou a armadura dela. Ou as armas dela, né? E tem uma arma que com certeza eu vou fazer aí, né? Pra usar numa quest próxima. Beleza, vamos usar aqui o item pra não esvaziar a minha estamina. Vamos lá, galera. Eu vou acompanhar vocês aqui nessa primeira ida. Porque é o caminho mais simples que a gente faz. Depois o jogo altera um pouco o caminho, né? Vou dar uma aceleradinha aí, galera, pra vocês... Vamos ficar apenas falando aqui. Aí vocês viram aí eu levando o ovo de wyvern, né? Se tiver alguma coisa mais interessante, eu comento aqui. É isso. Até mais, pessoal. Tá aí, galera. Chegamos aqui no acampamento. Vamos entregar aqui o primeiro ovo, ó. A gente precisa entregar dois. Beleza. Lembrando que eu só trouxe um item ali pra... Poder ficar com a estamina cheia o tempo todo. No segundo eu vou ter que controlar aí a minha estamina, né? Porque aí a gente vai ter acabado aí o item. Então eu vou subir até lá o ninho. Nos vemos lá, pessoal. E aí, galera. Estamos aqui no ninho de novo. Vamos pegar aqui o segundo ovo de wyvern. Como vocês viram, o caminho que eu fiz está bloqueado. Agora pra voltar eu vou ter que fazer um outro caminho, né? Então vamos lá. Vamos tomar cuidado aqui. Agora sim eu preciso controlar a minha estamina. Vocês podem ver que a estamina está descendo. Precisa tomar muito cuidado com os monstros que tem na tela aí, né? Aqui só tem uns melinques, né? Bom, vamos ver se eu dou sorte, né? Eu vou acelerar aqui, galera, também, novamente. Né? E vocês vão ver aí aceleradamente eu desviando aí dos monstros. É isso, pessoal. Nos vemos ali no acampamento. Tchau. 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 Tá aí, pessoal. Chegamos aqui a entregar o último ovo de wyvern. Esse é o tipo de quest que muita gente não gosta de fazer, né, galera? Mas é uma quest bem interessante ali. Você tem que tomar muito cuidado. Até os monstros pequenininhos se tornam muito perigosos, né? Pra gente, então... Tá aí. Vamos dar aqui um charge aqui. É bom pra treinar o tempo do charge nível 3, né? 1, 2, 3... É quando ele dá uma luz ali, né? E você pode ver pelo barulho também, né? Conforme ele vai subindo nos níveis, você conta ali 1, 2, 3, 4... Ah, e solta. Tá vendo o tempo certinho. Tá aí, é uma quest bem tranquila, né, galera? Vocês viram que a Hatchan quase não tem HP. Quase não tem vida. Nessa quest, né? Provavelmente nas outras ela vai ter mais vida, né? Eu até estranhei. Não sei se é por causa da arma, que é muito forte aí, né? Mas realmente foi muito tranquila essa Hatchan. A gente cortou ali o rabo dela. Depois demos só mais alguns ataques. Pronto. Tá finalizada a quest, né? Beleza aí, ó. Um tempo bem... Bem curto, né? De quest. Ah, beleza. Foi adicionado ali algumas coisas da Hatchan e da galeria, né? Vamos salvar aqui. Vamos voltar pra vila. Vamos ver se rola alguma história. Eu acredito que não, né? Porque a história já tá fechada. A arena tá esperando eu ir pra Urgente Quest. É, realmente não tem ninguém pra me falar. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa... Sub-caça à Hatchan, né? Que na verdade a gente foi ali pegar os Wyvern Eggs. Né? E é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal. Deixem aquele like aí pra ajudar uma força enorme aí no canal. E nos vemos aí no próximo episódio, né, galera? Que provavelmente vai ser caça mesmo, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Fui!